Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan Negócio seguinte, pessoal. Hoje é o meu aniversário, mano. Parabéns pra mim. E hoje eu tô completando os aninhos, 16 de agosto, é o dia que eu nasci. E, pra falar a verdade, eu tô completando aí muitos aninhos já, hein, mano? 26 aninhos de pura habilidade. E, pessoal, eu já venho aqui agradecendo a todo mundo que vai dar os parabéns. E se quiser dar um presente pra mim, tem um pix aí nos comentários... Ou, no comentário não, na descrição. Então, se você quiser fazer a boa pra nós... E, logo antemão aqui, pessoal, eu já quero dizer pra vocês um muito obrigado a todo mundo que... Assiste o meu vídeo, deixa o like e comenta, porque ajuda bastante, beleza? Pode parecer que não, porque meu canal é pequeno. Bem pequenininho, na verdade, né? Mas ajuda muito, pessoal. Cada views aí, cada comentário. Então, já sou muito agradecido aí a todo mundo. E feliz aniversário pra mim. Como eu faço todo ano aí, eu faço um vídeo no dia do meu aniversário pra, né... Pra não passar em branco, pelo menos no YouTube aqui. Eu sei que naquele dia, eu fiz um vídeo e foi o dia do meu aniversário. Eu fiz um vídeo do meu aniversário. E, pra mim, é algo especial, porque é algo que vai ficar marcado aí. Eu tô muito pra baixo, mano. Peraí, aí. Tô muito pra cima agora. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. E bora pro gameplay de aniversário. Bora lá. Ok, pessoal. Achamos partidas aqui. E vamos embora, mano. Já que é um aniversário, né? Porque não comemorar logo com o Baptista Miranda. E, pessoal, de verdade mesmo, mano. Eu sou muito agradecido. Ao ter essa experiência de ter um canal no YouTube. É algo que, querendo ou não, mudou a minha vida ali. Eu tive mais acesso a mais pessoas. Por mais que eu esteja falando com vocês aqui e eu não esteja vendo vocês. Mais os comentários. Na live também eu tenho um acesso... Eu tenho uma aproximação a mais com vocês ali. Eu consigo, sim, mano. Sentir que realmente tem um pessoal ali que tá me apoiando, tá me ajudando. Eu acho legal isso aí, pessoal. É uma experiência que... Eu acho que se eu não tivesse canal... Eu não criasse conteúdo na internet, na verdade, né? Eu não teria. Eu sou muito agradecido aí, pessoal. E é nóis. Obrigadão de coração, todo mundo aí. E vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos jogar mais uma Gameplase aqui. Insanamente insanas. E valeu aí, membros. O Gu e o Lui. Rapaziada, ele me ajudando aí. Hobbit morreu aqui. Eu vou estar sempre avisando aqui, pessoal. Falando no nome dos membros. Porque é uma forma de ajudar o pessoal aí, né? Ah, mano. Pega o ponto aí, meu parceiro. É uma forma de... De pessoal, né? Que tá ajudando a gente. Recebeu um... Alguma aproximação a mais aí. Mano, o Henrique vai ter que fazer hillbots aqui, velho. Oh, esse Lúcio aqui vai querer trollar. Olha onde que ele tá, mano. Vocês acham que um cara desse vai querer curar? O cara tá ali na base, o maluco. Saquei Immortality pro... Macrizinho. Fica longe da D.Va, mano. Não dá pra ficar perto da D.Va. D.Va. D.Va tá muito forte demais, bicho. Cadê o cara que tava aqui? Eita, aqui atrás já. Meu Deus do céu, velho. Olha que beleza. Não faze hillbots aqui. Morri ainda, velho. Que isso? Foi a D.Va que me deu esse dano? Caraca. Mano. Que isso? Eu morri aqui, velho. Cadê o Lúcio? O Lúcio não riu daí, velho. Mano, o Lúcio não me ajudou, velho. Meu Deus do céu. Ai, ai. Quase que eu morro ali pra Mini D.Va. Eu tava pro HP. A D.Va me deu uma investida. Meu HP foi tudo. Cadê o Lúcio, velho? Ele morreu? Ah, ele morreu. Ele tava ali na frente. My bad, Tim. Não dá pra brincar com o D.Va, mano. Na verdade, com nenhum tanque, né? Todo tanque tá forte pra caramba. Mas o Lúcio aqui não é bom, não. Ou não é ruim, não, quer dizer. O Lúcio é bom contra a D.Va. Não atrapalha a cura dele, né? Tô tendo que mais curar que tudo, bicho. Não dá pra jogar isso por causa disso, velho. Ai, tem um negócio aqui, velho. Meu Deus do céu. Ai, mano. É sacanagem, velho. É sacanagem demais. Pô, velho. Tem um monte de gente que precisa dar sleep aí, velho. Você vai dar sleep logo em mim. Ai, errei o bagulho. Ai, eu lasquei tudo, hein, velho. Fui sleepado. Fui armadilhado. Ah, essa fora, D.Va. Não dá pra fazer nada contra você, mano. Ah, D.Va. Deixa em paz, cara. Deixa em paz. Mano, cara. Eu vi uma D.Va e pensou pegar uma alga pra secar um terado pela D.Va aqui. Vai dar certo, rapaziada. Confia. Será que os caras acham que o Malga ele é melhor que a D.Va? Os caras levaram, pelo menos. Ainda bem, ainda bem. Sophie. Eu conheci uma Sophie. Será que é a Sophie que eu conheço? Será que essa pessoa tá em grupo, pessoal? Vamos ver aqui. Pessoal, pessoal. One, two, zero. Estão em grupo. A Sophie e a Nat. E no meu time tem grupo? Vamos ver. O Hobbit. Não. Pessoal, na moral, velho. Passou o tempo, velho, de ter fila diferente pra grupo e pra time que ficou aleatório. Quando o Duzinho lá não é muito bom, aí dá pra vencer de boa. Mas quando o Duzinho lá joga mais ou menos ou muito bem, velho, é muito difícil, pessoal, você fazer alguma coisa contra a Du, velho. Como é que me acertou aqui? O rato? É estranho, meu som. Nem escutei direito o rato. Vendo aqui por trás. É, deixa isso ali. Não gosto de fazer cura, velho. Derrou uma curinha aqui, tá? Mas só curar, 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 curar. Eu acho muito paia. O legal é ser o protagonista, né, velho? Como se fosse o protagonista curando. Fora que esses caras aqui, quer ver que no final da partida, eles não vão nem lembrar que eu curei eles. Eles vão botar no Lúcio em vez de mim. Nossa, o cara saiu muito miado. Muito, muito miado. Tá tudo invertido aqui nessa partida. Os caras andam no nosso lado e a gente andam no lado deles. Caraca miado, caraca miado. Alguém miado ali. O cara tá focando o Will. Tá aqui errado e mortado. Tinha hora pra sair pros carinha ali. Aí, boa, boa, boa. É, mas que a gente vai vencer de boa. Mano, o cara tá 1-4 lá, velho. Misericórdia. Misericórdia. Ai, pô, aliada. É o nosso rato, velho. Ainda bem, tampando essa continha aqui, velho. Ele tá bem no baixo ainda. Tá no platina. Aí, derrubaram o rato. Então, tá... Tá bem tranquilo essa partida aqui. Ah, tá aqui, velho. Minha mira não está muito boa hoje. Primeira do dia também. Ai, velho. O que aconteceu aqui? Eu pulei com o negócio do rato. Tempo imortal, cara. Não é, GG. Acho que nem pisa lá. Ou pisa. Volta aí, doido. Tentei te curar, cara. Tentei, mas não deu. Ih, esse cara... Derrubaram o bachão quase. Tá pra levar ele, hein? O Gordão tá meado, não. Coisa pra você aí, Gordão. Falou! Ai, mano. Por que o cara notou na ponta? Não sei, não sei, não sei. Será que a gente... Ih, se bem que eles levaram agora, hein? Seguraram ainda. Eu sei que esse cara ia perder logo. Mas ele tá curando ainda, hein? Você queria curar menos, tá com 4K. É, agora tem que esperar o Gordão. Oi, mano. Eu não queria que essa partida tivesse acabado já. Nada aí, rato. Tem que virar babado de rato agora. Tem que levar a velha lá. Ou florzinha, quer dizer. Não, pô. Não vou ser babado desse Gordo, não, velho. Cadê a outra loucura? A outra cura, cadê? Ah, ele tá ali voando. Na parede. Ladies and gentlemen. Vai, rato. Boa, rato. Bora pegar o point. Tem um maluquinho aqui. Aí, foi, foi, foi. Acho que é isso, pessoal. Vencemos aqui, mano. O time dos... Mano, o cara ficou 2-6. Quando eu digo que o jogo tá desbalanceado, é isso, pessoal. Quando eu digo que o jogo tá desbalanceado, é isso, mano. Tá acontecendo muito dessas partidas, sabe? O jogo coloca uma pessoa no seu time que vai ferrar tudo. Tipo, o Sashi aqui. É, tá nítido que ele não deveria estar nessa patente, mano. Será que tá estranho ali? Ele tá com muito dano. Ele tá com pouca kill. Talvez ele focou muito o tanque também, não sei. Ou não conseguiu finalizar. Não, na real o cara não jogou mal, não. O Sashi não jogou mal, não. Ele só não conseguiu eliminar mesmo. Mas, sim, pessoal. É, nóis. Brigadão aí. Live de aniversário. É, provavelmente deve ter acontecido aí, mano. Então, Platina 5 tá bem embaixo, mano. Bem embaixo mesmo. E, provavelmente aconteceu aí. Um sorteio aí na live de hoje, mano. Hoje esse vídeo vai sair lá pelas 10 horas de Brasília. Por aí. Só que, acho que eu devo ter finalizado a live já. Ou deve estar acontecendo ainda. Se você tá vendo esse vídeo aqui, quando lançou, no momento que lançou. Vai lá na Twitch. Ou na roxinha. Vai lá na roxinha. Eu falei o nome proibido aqui. Vai lá na roxinha. Que talvez tá rolando um sorteio ainda. Porque eu vou sortear um pacote iniciante. Que dá um car de moeda, mas uma skin de lúcio. Concedido pela Blizzard. Valeu, Blizzard. É nóis. É isso aí, pessoal. Brigadão a todo mundo. E feliz aniversário pra mim. Que todos os meus sonhos se realizem. É nóis, pessoal. Valeu. E foi isso, foi isso, foi. Brigadão a todo mundo aí, de coração. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Fui.